Ô camarada, você deu algumas risadas aí com essas rimas? Cê é louco, o bagulho é louco, o bagulho é louco Vamos pra nossa lista de salves aqui, ó É o seguinte, mano, a gente vai mandar o salve Porque a gente sente o rap na pele Realmente é na epiderme, por isso que o primeiro Cara que eu vou mandar o salve aqui, ó, é pro Riquelme Satisfação, meu mano, tamo junto aqui Todo dia, todo dia, sem xilique Logo depois do Riquelme, eu vou mandar um salve pro Felipe Tamo junto aqui, batendo Todo dia forte nos vídeos, como se fosse o Mike Tyson Por isso que hoje, depois do Felipe O salve vai direto pro Julio Michael Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado, satisfação, até a próxima É nóis Veio correndo atrás do pução Tem com a sandália Mas dede dele não O dedo gigante arrastando No chão Que menino esquisito Seu dente Tá comendo palminha Meu mano não se alucina Dente amarelo Tá escovando eco margarina Escuta aí de repente Caralho, ouvi rir pra ver o Johnny Vem atacar de dente No próximo fim Vá, 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 vá Vá, vá, vá Tu é o Johnny É o Johnny MC Tá mais pra Rede Globo Hipocrisia a gente vê por aqui Não gostou não, tá à toa? Johnny, hipocrisia em pessoa Tô tranquilão Primeiro para de gritar e chega pra trás Tá com o maior bafão Calma, mano, deixa eu falar Se eu tô falando que seu dente é ruim Tá precisando melhorar Bola e palma do dente Vou até pra dar o teu conselho Que tu entende de repente Vou te falar Agora tu vai entender O cheiro do meu bafo é necessário Pra disfarçar o cheiro do teu CC É necessário Porra Rima tosca Vai pra cá do caralho Meu bafo é necessário Pra disfarçar o seu CC Mas precisava vir com bafo Igual do Rio Que eu te evita Não é bacana na verdade Já é cronização Pra tu é pouco que tá bravo Mas chegar na aldeia Pra mim já é revolução Sem neurose Não acostuma Ah, tu já ganhou aldeia várias vezes Deixa eu ganhar, porra Só quero ganhar uma Fica tranquilão Vale cinco pontos Se eu ganhar Eu vou te mandar aqui então Deixa eu te procuro, meu mano Pra mim você tá de marom Deixa eu ganhar Porra, já viu que perdeu Já tá fazendo discurso De quem vai embora Bota o meu filho no chulo Ele sabe que esse é o velho Hoje acontece um milagre Você não viu o jurado votar em mim Você não tá entendendo Essa é a visão Salão votou em ti Pra mim tá nada a mão Caralho Aí o cara ganhou no jurado Mesmo assim a taca Tu tá de sacanagem Eu pensei que era só MC Que não é famoso Que tinha completo de inferioridade Mano No improviso Já nem esquece de jurar Da batalha comigo Sabe o nome de desespero Melhor atacar o nosso filho Você falar demais Eu faço a rima míngua Hoje a folhinha vai ser o cortando A tua língua Sei que não vai pagar a minha Não vai na rima é brava Vai pagar a minha Paga minhas contas Da sua casa Criança sustentada pela mãe Por isso hoje você morre O que você quer pensar E fazer do meu corre Por isso tua saga não continua Ele falou da vida do chamu Porque não vai cuidar da tua Você falou da minha vida Eu falei da sua Então respeito fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem E parar de ser bancado pela sua coroa O que você tá falando é com o Johnny A cultura é de respeito Mas tem que respeitar Para ser respeitado Cultura de homem É Cultura de homem Ok Por isso que agora vou rimando com a fé A cultura não é só pro homem A cultura é hip hop E ela é pra quem quiser O Johnny paga as contas da mãe Isso que você fala acompanhe Por isso no verso você não foi foda O guia adianta paga as contas das mulheres Dentro da sua casa Você é machista quando você estiver na roda Você tem como provar? Eu sou cabuloso Eu sou machista na roda Então faz assim Você tem que provar a caminhada Se não sabe que é pescoço Real é pra todo mundo Mas também não é assim Então se ajeita É pra homem, mulher, é pra bi Mas tem que chegar Então é pra quem respeita Deixa que eu chamo Vê se não é trilha sonora É pra quem respeita Se o Johnny é porta aberta Você pode sair fora Nessa rima não é boa Por isso que eu passo Minha rima aqui é muito boa Você quer que eu bravo? Só assistir a live Ou então perguntar pra essas 30 pessoas Pergunta aí pra essas 30 pessoas Porque agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito ou é você falar Como é que eu não respeito querendo falar isso na minha cara? 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho Criança panguano 10 anos de corre Eu tava fazendo rima e tu ainda tava mamando Calma que eu não vou te bater Porque eu sei que você é meio baixa O bagulho é o seguinte, meu mano Calma, você não vai apanhar O sujeito homem contra a criança Não precisa chamar o conselho tutelar Sujeito homem contra a criança Agora o bagulho é assim Engraçado tá brabo No round passado Você que tava vindo pra cima de mim Deixa eu botar no beat Deixa eu botar no beat E depois você falou Que eu tava tropeçando E acha que eu tenho essa minha lista Se na atitude de sujeito homem De honesta atitude é só da polícia Pode crer, meu mano Tá ligado? De polícia você conhece bastante Com esse rostinho você toma muito enquadro Tá falando de uma pra você é um parceiro, ó Certa com uma fila triste Cê sabe que cê não resiste Johnny MC ensinando o tropeio Como é que se troca no beat Que volta pra quase vai embora, mano Cê tenta com nó Mas sabia que cê vai Paulista com disposição Esse paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o guri, tem o prado, uma ganha, uma reta Por isso que é melhor se assistir Tem o guri, tem o JP Só que eu sou o Eneli Cacho no beat Tudo bem porque cê é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor devolvê-lo pro cante Tá ligado? Que eu acabo contigo Que que tem? Se eu pegar o flow do meu amigo Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já te amassa É do bonde do Tom Então come o bico na bunda e vai pra sua cara Isso que é foda, cuzão Isso que cê fala, mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda Eu quero dar uma bica na sua cara Mas não vou te brincando, não tem problema Sabe por que cê usa botox? Que que tem? Confia o fio do cante É o rei do tanque, famoso xerox É o rei do tanque, famoso xerox Quando eu vivo aqui é amanhã Pergunta pro Jaya, ele tá ligado O pai matacona, ativo xaricã É uma coisa muito louca Tá ligado que cê é fraco Ah, que cheira meu saco Ah, que sacola aí Vai se fuder, vai se fuder Pergunta pro Jaya Por que se eu perguntar pra tu Não sabe responder Tá de brincadeira Eu jogo o tênis Cheira esse saco preto enrugado Faça o favor, lave meu pênis Esse saco preto enrugado Pra quem não cheirou Tá sabendo demais Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco Mas você mora no meu coração Meu bigode não é de cobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não Vai, Arantio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela Por que cê não pega porra do seu estado E fala sobre a mulher E se fala pra vela Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco É isso, mano Cê fica aí parado Eu fiz oito versos também Vai ser chumbo trocado Mano, qual parte cê não entendeu Que eu te amassei na sua casa Não foi só no Coliseu Não foi só no Coliseu, meu mano Vá se foder O bagulho é esse aí Que eu tenho pra te dizer Você tá achando que é o Fred Kruger Com a batalha Que batalha Pô, o prêmio da batalha Era hambúrguer Hambúrguer artesanal Por isso que o Johnny passa fome e passa mal Tá falando na minha vez Porque o rei do tanque Na verdade só tem isso a oferecer Essa aqui é improvisada E o rei do Coliseu Pelo visto não tem nada Cara, jurado Netar Moreb Jurado Netar Moreb E você vai acerta a pesquisa da Deep Web Quem que tá desse lado Se você perder de novo Vai desafiar o jurado Não vou desistir Irmão, nós que esse é aqui Esse eu nunca vi Meu mano, sabe minha rime rara Da Qweb Quem matou o Neo Vai lá e aparece minha cara Mas eu sou sujeito homem E vai aparecer a minha Se eu matar o Johnny Não pesquisa na Deep Web Você é comédia A sua história é falsa Nós encontra em o Milkpedia A galera comigo não é Renato É roleta russa Eita, grau Você tá fudido Eu vou te matar Você não vai recuperar O seu tempo perdido Me lança Nessa batida Roleta que se conhece É do Pondinho e Companhia Esse é seu fim Entre na valha E apostas Eles apostaram em mim É o Pondinho e Companhia Hoje o adolescente Te ensina o jogo da vida Pra mim você tá na mesma Station E hoje você não vai ganhar Seu Playstation Não, eu sou verdadeiro O jogo da vida dele Fica de fone E toca no celular o dia inteiro Onde é o incompetente O solo da aldeia Eu macho com o sangue do avô recente Porque minha rima é sempre lúcida Eu tô sempre de fone Porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim Você não estuda É por isso que essa música é ruim Essa parada Sinceramente Você tá tomando pancada Porque você não tem levada Tá estudando música Porque se você não aprende nada Eu lembro de mim Nessa história Fone de ouvido Você lembra da escola Porque eu lembro de mim Saindo da escola Com o rap na mente E minha mente lá fora Eu me conceito E você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido Só que eles me escutam Eu tô com fome de ouvido Eu tô com fome de ouvido Que eu tô pronto pra concordar Desculpa Você não tá numa boa companhia Você tá no sonho Mas aqui não é uma maravilha Porque a necessidade não suprisse Você é um gato Procurando um sorriso Na Alice Mano Vai perceber que você fica puto Eu não sou odejado Eu sou chapeleiro maluco Ele é maluco Meu parceiro agora Você vai virar piada Eu não sou gato Que quer o sorriso da Alice Eu mando um improviso Eu sou cachorro Eu não faço ela da gargalhada Aê 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 Você é o cachorro caramelo Que faz a Alice da gargalhada Depois do chá Conversando com a rapaziada Vendo o Vinicius DN Te dar amassada Você no pé Ela riu Ela riu da tua cara Você achou muito engraçado Viu eu bater no aliado Que não foi nada esforçado Por isso mesmo mano Já serviu a carapuça Ela deu risado Caramelo Alô Prona Tartaruga Você me pega Rua 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 Pra ganhar de você Não passa indiferença Você me chama de tartaruga Porque eu tenho paciência Sabe por que eu vou ganhar Que eu tenho rejeição Mas aprendi que a prece é inimiga Na perfeição Rua Rua Eu não vim de uma planta Mas a minha planta me deixa contente Você é rama Nessa batalha Pois eu nasci para ser acebite Não Você nasce a mente Meu parceiro Você só aumenta sua voz O que é rama Tem um dó flor Eu quero grana Derrama pra nós Você é vacilão Não é dedicado E agora está expulso Aqui da alcateia Tua rima é véia Meu parceiro Eu tenho um ramo De flores e ideia Você não me chama De dedicado Amigo é o mesmo Que eu disse Que tu é sem talento Então eu acho melhor Tu mudar Pois pra mim Isso não é o argumento Ele falou Que quer derrama a grana Mas o teu papo Não é verdadeiro Pega a premiação e joga no chão Pra ver se vai nascer o pé de dinheiro Pede dinheiro Não existe parceiro Você está passando vergonha Eu já escutei da leste Dinheiro não dá em árvore Só quem vende maconha É igual a paçoquinha Mas é você que eu esfarelo O Bresk é oriundo O Bresk vai deixar sensível Pra todo mundo Porque nessa batalha Você vai virar de fundo E também é a caçoca Que caiu Que a gente caiu junto Viu? Como é que esse cara não anima Quando ele faz pensar Ele só desanima Por isso que agora sente o clima Jogar paçoquinha é fácil Eu quero ver jogar rima Toma essa, toma essa Também toma aquela lá Tá entendendo? Poxa, eu passo a rima E tu fica bravão Fica calmo E pega uma aí de consideração 1, 1, 1, 1 1, 1, 1 3, 2, 1 Rima Vocês viram como é bem Fazer rima na praça Te espanquei e ainda ganhei Uma de graça 1, 1, 1, 1 1, 1, 1 Você tá ligado que assim que eu chego Te espanquei com o teu verso decorado Eu nunca me aconchego Tem mais uma? Tua rima é tonta Não foi de graça Tá na conta Vai ser improvisado Corra, Cante Tá comprando fiado? Acabar nele Tá louco, tá louco Mercador 1, 2, 1 Rima aí Faço rima Faço o que eu queria Fazer minha rima é o que você queria Te bato mais do que na bateria Já que me deu pra toque Eu faço grana com a tua mercadoria Eu vi muito bem Que o verso não é granfino Na sua frente eu não afino Eu rimo rápido A paçoca que você consome Que pena ela vem em pino Olha aqui Vita Não entendo rap Se tá reclamando tanto do produto Na próxima eu te trago moranguete Tá reclamando? Eu te vendo aqui no rap Vai Cante não exagera Que pode dar diabetes Ei Se eu me trazer um moranguete É o respaldo Traz a moranguinho Já que semente igual o Naldo Sabe que seu cabaço Que é trazer moranguco porque Se eu piso aí em você Eu te amasso Ah A moranguinho Não parceiro Você não é sagaz Te der paçoca Docinhos especiais Pra pessoas especiais Vá de mar que eu faço a rima E sabe que aqui no baguejo louco Tentei dar uma paçoquinha Mato e toma uma vodka Com água de coco Viu como ele é decorado? Viu como ele é cuzão? Ele quer ganhar Mandando uma rima Que eu mandei para o magrão Por isso, mano, que é sei lá daí De quem que cê roubou essa paçoquinha? Sério, o trotano era minha Ah, sempre que pede falar que é decorada no verso é além Tio Baldi, olha ele, olha ele Eu não consigo com quem me mandei O de mais com menos é o desenho, então se podemos Você tá ligado? Mais e menos, se podemos, pô Tá ligado? Mais e menos, se podemos Acabei contigo, então você tá se podendo Não, 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 calma, porque eu tô nesse caminho Ele fala assim, podemos, se pode sozinho Johnny, Johnny, você tá de deboche Construiu a carreira chupando o pau Jotelicino Construiu a carreira, correu atrás E se você quer saber e se você acompanhou, você vai saber que eu corri demais Falando em se podemos Meu mano, deixa eu te fudir dizer Eu me fudir a vida inteira Hoje eu compro os amigos não se fuderem Nossa, eita porra, filosofou Foi uma ponte que ninguém entendeu Por isso que ninguém gritou Jovem, fica calmo Sem maldade, esse é o enredo 2 a 0, cê volta pro Rio de Janeiro mais cedo Não tem caô, meu mano Eu nem vou me estressar Casa lavada, conta paga, ainda tem meu filho pra visitar Não tem problema nem eu voltar mais cedo Mas aí, cê caô Se prepara Porque um dia é da caça Mas o outro é do caçador Ainda defendi o jurado Já você, eu era seu fã Perdeu pro M. Charles E chorou um ano no Instagram É verdade Quem tava lá já tá ciente Você é bom O problema é que tu é prepotente E agora eu vou colocar sua moral no chão Perdeu o nacional que mais tava na sua mão Demorou E eu falo sem caô 90 perdeu o nacional, demorou Que moral que você tem Qual nacional você ganhou? Não ganhei nenhum Mas tô no apavoro O nacional que cê ganhou Foi o nacional de choro Porque eu tô te matando E é sem amor Você só não chora quando o roubo é a seu favor Não, idiota Eu perdi o nacional também Eu tô achando que aqui você não manda bem O nacional tava na minha mão E eu vou além O nacional que eu perdi Você perdeu também O Neu perdeu também Mas eu nunca vou chorar no ouvido de ninguém Você é o contrário Amigo, eu vou além Então vai pro nacional Nós se tromba no ano que vem No ano que vem Você tá pankando O 90 voltou Eu te trombo lá esse ano Não choro não entendendo Se tu não choro pelo nacional O que que cê tá fazendo? Só que ele não manja te fazer o improvisado Infelizmente o Rugal trombou o Cris incorporado Na verdade não A situação Tô fazendo rima Improvisação O 90 pra ganhar tem que ser apelão Então jogando em street fight Aperta todos os botão Entendeu? Fala mais um pouco Eu vou apertar o seu O 90 quer apertar o botão dos outros Pelo visto o seu botão é apertado por todo mundo Não é demais É o suficiente Mas tu você Vou de presente Cê vai ter que me entender Suas ideias Foi inconsequente Sobe a fumaça na cara Cê acha que esse é o rap Compromisso Só não falo Que eu vou estragar sua face Porque pelo visto A vida já fez disso Vai vendo como que é a situação Rima manjada Rima batida Mas eu tô tranquilão Meu mano Deixa eu te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse Pelo visto não tem disposição pra fazer Tô na tua frente Tô fazendo com a minha arma O peso dos meus carmas Se você não é sem graça Porque se a sangue fuma traga Igualzinho o Johnny Já já abris a barra Pode crer meu mano Pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo Que rapidinho eu paro de fumar Se fudeu aliado Cê quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro solto Cigarro solto Moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita Manda beijo pra plateia Depois beijo são Cê me olhou atrás do seu cigarro Do início até o fim Se fumar esse cigarro Rima igual guri Amor Compra mais oito maços pra mim É um mitiata Essa derrota meu mano Agora sem a nota Por que que mano Desculpa a truta São Moroga Você tá ligado mano Que você ramela Quando você tá na frente Sabe o rima tacapela Pra você não improvisa Você sabe que você não é de lisa Por isso que na minha frente Você não quer Calma aí rapaziada Cê tá ligado Que eu sou verdadeiro Cê viu como isso é clichê É o feitisco do feiticeiro Rimas em 3, 3, 3, 2, 2, 2 Só que eu nunca fujo de uma briga Por isso que agora eu dou continuidade Mostro minha capacidade Você tá ligado que eu vou nesse caminho Até mandou o Speed Flow Só que esqueceu do dedinho Gola rima, você para Ela esqueceu do dedinho Esse dedinho para na tua cara Na minha frente você vai perder O papel mandou pra tu Claro que eu esqueci do dedinho É porque ele tá viva Estreta ligado, faço rap improvisado Na minha frente você vai perder Cante, eu sei que isso é horrível Esse é o poder de uma rima clichê Viu? Não era o que vocês queriam? É o Barreto viu que tava perdendo E mandou uma putaria Por isso que nessa rima você peca Ideologia só quando tá vencendo Todo tá perdendo ele vira o dreca Não irmão, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser Mas quando eu tô aqui é verdade Mesmo falando putaria Eu sei que eu posso Porque cristalha é minha liberdade Essa aqui é parada Você tá me entendendo? Faço rima improvisado Eu tô mostrando verdade Mano, sua rima é um mistrume Eu tive que fazer essa pausa Sem maldade é que eu sou esperto Eu beijo guri Eu beijo você Eu beijo Bob Relacionamento aberto Aí, aí, tem resposta Viu como que nessa rima meu mano agora cê peca? Se você beijar o cante Minha mina vai te deixar careca Por isso na minha eu, Kiko O Barreto quer ganhar do cante Manda um abraço de talarico Sem maldade é que eu faço rima de verdade Porque eu sou verdadeiro Talarico na quebrada fica careca Dá pra perceber que é o talarico primeiro Ai, sem maldade de verdade Eu faço um compromisso Agora sendo maior campeão Só com rima clichê Eu tô amando isso Destruindo bala, formas de conhecimento Se ele foi amassado no primeiro, segundo É o acréscimo em segundo tempo Eu tô rimando alto, preciso a plateia pedir Se você pedir sangue Eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue Demorou Só que nessa daqui no bang A sua rima foi caô Pode arrancar meu sangue Seu animal Injeta na tua veia Pra você rimar igual Rima de três, dois, um, rima Eu seria idiota de rimar igual o Breno's Pra eu rimar igual você tenho que rimar menos Amigo, sua cara é lavada Você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada É metade da sua caminhada Você falou até que a cara é lavada Eu vou deter até porque minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada sendo MC sujeira Você é MC decadente, tá na minha frente Você tá no final da ladeira Você tá ligado que os moleque aqui é zica Meu braço é brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Meu braço é que eu faço a rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar mas eu sou verdadeiro É um ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão o primeiro Sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer Eu quis pra quem tá Eu sou cruel Não é do crostes, é da coronel Mas veio na aldeia e te deu um coronel Olha o flow É só mesmo Missi, 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 missi Pra nem fumorra xixi Mas já travou no loto Ele tá vixi, vixi, vixi Uou, 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 uou Dizem que tem problema de eu ser vice no Brasil Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu Puta conseguiu Vai papá, puta que o pariu Vixe, 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 vixe Começou sapatealha, mixe, mixe, mixe Eu não sou mixe, 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 mixe E cê falou que eu sou vixe, 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 vixe Só que nessa batalha é sem lembrete, breite, breite Que eu tô sapateando com a sua cara de tapete Essa aqui é a parada, então tu vai sair mancando Que a minha cara é esburacada Olha o que ele tá falando, que a cara é esbimentada Mas só que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara tem esburacada Hoje eu tô com florecimento, a rua tá pavimentada Mas você é um vacilão, só que é da prefeitura Nunca acaba a construção Eu não sou só caminho, quer consertar minha cara Me empresta esse tijolinho Tijolinho, vai se fuder, falou de tijolinho O retardado aqui é você Porque eu acho que você tá louco Me chame de construção pra amassar os caras de rebolco Tô te batendo, que agora eu tô é tranquilinho Tic-toc, desenrola e volta de ladinho Você sabe a rima em brasa Você não volta de ladinho Você vai voltar mancando pra sua casa Vai vendo como que eu chego, tranquilo, agora no intuito Então não vai ser do jeito que você remexe Eu rimo e ainda me remexo muito Perdeu a médica, perdeu a disciplina Você perdeu na frente do povo Qual foi, doa preta, olhando o meu saco de gordo? Roux! 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 1, 2, 3, 2, 1, e bá! Sei qual que é da fita, mas eu vou na fé! Deixa eu te explicar! Eu gosto de mulher e não gosto de papo de puto! Sou da tabela! Vou arrancar essa porra e enfiar na sua goela! ...que é desse jeito! E mesmo que não gostasse aquilo tem preconceito! Mas você sabe que a rima continua com essa cara! Eu acho que você quer enfiar nas cunhas Bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a vela em mim e a sua Pega a visão como é, sabe por que você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal, as balas vão linha reta Pode crer meu mano, confundido com racista Pior o meu que tá vindo pra escola e foram confundidos pela polícia Meu mano, cê tá de marola, fala pra mim como é que explica Que um caderno parece uma pistola Pode parar Tá vendo? Não consigo explicar Cê entendeu como funciona por puta que pariu Fala pra mim como é que você com um guarda-chuva enxerga um fuzil Eu também não sei Caralho Se eu descobrir eu te conto Conto pra geral que geral tá querendo saber mano, isso é pronto Porque você sabe meu mano, não se desespere E também descobri me conta, quando souber quem matou Marielle Rol, 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 Rol Rol, 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 Rol Rol, 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 Rol Olha seu vulgo dandinho Então me acompanha, estoura o champanhe O que que deu seu vulgo foi sua mamãe? Tô brincando mano, eu vou no caminho O vulgo dele é dandinho, tão fofinho Vou cortar o pescoço e deixar um dedinho Não importa se ele não quiser saber de mim Já me faz tudo bem no freestyle Não, não, não tá fazendo não Porque me mano mal desse jeito Sua mulher vai te lavar e depois você vai pagar uma prisão Caralho É isso meu, eu não tenho um vulgo tão restrito ao pai Mas aí pra mim tudo bem Ela já me largou, seu verso é hilário É melhor pagar pensão do que pagar de otário E aí pra mim tudo bem, ela já me largou Seu verso é hilário Pula boa, rima ou quantidade acumula Você sabe muito bem, meu mano o que ele te anula Agora eu tô espancando, espancando essa mula Tá tracendo, sabe muito bem que cerca abaixo Você acha que vai perder, meu mano Isso não acha, eu sei que é quantidade dos gulachos Porque se eu fizer o dedinho Você sabe que a chuva vai brotar debaixo Tá tranquilo, não dou vacilo, sabe que eu já tô na trilha Falou tanto meu mano de filho e mulher, só surrar vai passar no casu de família Pitbull, cê tomou no cu, vai começar a gritar igual de CH Tá ligado, pode crer, antes de ir ao sua paciência, ninguém tá mais gostando de você Vou gritar igual o CH, só que você trouxa vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH e vou deixar esse otário calvo Tá ligado, nunca pode botar pé, cê vai parar debaixo do meu pé Eu queria te deixar calvo, mas calvo você já é Tá ligado, camarada, olha o verdiga na versão da moçada Calvo eu já sou, mas a rima não é de caderno Sabe por que calvo eu já sou, garante suas duas entradas pro inferno E aí meus camaradas, muito boa tarde Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do rimas elaboradas E mano, já viu aquela rima que você acha que todas as pessoas devem assistir? E às vezes eu penso isso e com algumas rimas minhas também Às vezes eu olhei e falei, mano, o pessoal precisava conhecer essa rima E hoje nós separamos pra vocês exatamente esse conteúdo As rimas que todas as pessoas deveriam ver, meu mano Porque é arte, né? Hip Hop é uma coisa louca Então muito obrigado pela sua presença Deixa o like aqui, muito obrigado Se não deixou ainda, dá tempo E outra coisa, quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário Pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos, beleza? Tamo junto e bora de vida